O DORANI O DORANI O DORANI O DORANI Voltamos. Versa animada, gente, é assim. O programa passa muito rápido. Ramiro, você... Quais são agora? O que você está envolvido? Quais são as peças que você está envolvendo? Bem, você fez DORANI, a história do DORANI. Sim, DORANI. Foi apresentado lá no próprio... Foi, não. O DORANI foi um projeto do padre. O nome do espetáculo é O Monge e o Pastor. Para quem não sabe, nosso cardeal, DORANI Tempesta, é monge. Sim. E o padre Marcos, do Rio das Pedras, me procurou. Eu estava em Minas Gerais e ele me ligou. E também perdemos na pandemia. Perdemos também. E aí nós fomos lá e conversamos com ele e tal, e montamos o monge pastor. Ele pediu autorização do DORANI, a equipe de DORANI fantástica e o Moioli. Deve ter sido o Moioli. O Moioli é uma pessoa que nos acolheu tão bem. E aí o padre Marcos montou o piloto, né? E a ideia era viajar. Viajar, andar pelas paróquias e tal do padre Marcos. Mas aí a gente fez a primeira apresentação com a presença do DORANI, para ele, obviamente, ver. E foi muito engraçado que, ao final, ele falou para mim, olha, é muito bom a gente ver a história da gente enquanto está vivo, né? Então ele gostou. Gostou, gostou. E passou. Aí o padre Marcos partiu, né? E a gente ficou. Depois nós tivemos contato com o próprio DORANI, num evento em que ele estava, e ele perguntou, e aí? Aí nós voltamos a reativar o projeto com o Mons. Claudio, né? Da arquidiocese. E que também é uma pessoa que apoia a arte, que sabe acolher. E eu fiquei entusiasmado quando eu conversei com o Mons. Claudio. Eu falei, agora que vamos. E aí o Mons. Claudio falou assim, vocês vão fazer esse espetáculo agora lá em Irajá, no teatro que tem o nome dele. Que a ideia era fazer hoje, na véspera do aniversário dele. Mas, obviamente, ele tem toda uma agenda, não dava, né? Então, nós conseguimos colocar o espetáculo dia 11 de novembro, que vai ser. Esse espetáculo conta a história dele, mas de uma forma bem light. E tem todo momento também que tem a parte interreligiosa, que foi uma coisa que o Moioli pediu para colocar. Porque Dora Ni criou... Dora Ni foi o primeiro cardeal do mundo a criar uma comissão interreligiosa, que eu tenho a honra de fazer parte, que é a Comissão Diálogo e Paz. E criou também a Comissão de Juristas Interreligiosos. Ele, eu acho que Dora Ni é afinadíssimo com o Papa, né? Esse diálogo amplo entre as religiões, para ele, é importante. Mas, tirando Dora Ni... Aí nós voltamos agora porque Jacarepaguá está tendo essa dificuldade de insegurança, né? E como o Rio de Janeiro tem também, mas Jacarepaguá houve um momento que foi muito, muito, a situação foi muito delicada. E nós havíamos feito um projeto, quando houve a Chacina das Crianças de Realengo, chamado Conceito às Sete Dores de Maria. O que que é o Conceito às Sete Dores de Maria? A Mãe Maria sofre pelo Filho Jesus. São os sete momentos até a crucificação do Jesus. E aí nós fizemos esse espetáculo lá em Realengo, que foi também muito... A direção conseguiu colocar e muito choro, muita... Porque o espetáculo envolvente, ele tem atores, tem cantores... É uma história triste até hoje, né? E tem cantores líricos, tem orquestra, tem coral. Então, uma coisa de... É um espetáculo que bota você para chorar, né? E as mães choravam, e aquelas famílias choravam. Então, foi legal. Aí, com essa dificuldade que está tendo aí em Jacarepaguá, nós fomos procurar novamente, né? E aí a pessoa me ligou, você está onde? Eu falei, estou chegando no Rio. Então, queremos conversar com você. Aí, foi. E a ideia agora é no dia 22 de julho, né? A gente ainda está definindo alguns detalhes para começar a publicar e divulgar e convidar. E vai ser apresentado pedindo paz para Jacarepaguá. É um projeto legal. E, logo em seguida, nós vamos fazer na chacina, lembrando a chacina da Candelária. Essa tragédia, né? E, depois, a gente vai fazer lembrando a chacina de Vigário Geral, que vai ser criado um monumento lá em Vigário Geral. Eu acho que não é coincidência, não é por acaso, que Maria é reconhecida por todas as religiões. Ela é unânime. Inclusive, no Alcorão, o Alcorão tem um capítulo inteiro sobre Maria. E o Rijab, que é aquele véu que as mulheres muçulmanas usam, é inspirado no véu de Maria, da mesma colocação. Então, eu acho que Maria hoje... Eu acho que hoje todas as mães são Maria. Sim. Porque teu filho sai para estudar, trabalhar ou para se divertir, mas você, infelizmente, não sabe se ele volta. Então, o seu coração é sempre sobressaltado. É. Então, eu acho a ideia fantástica, porque, ao meu ver, todas as mães hoje são Maria. Sim. Maria dentro do contexto do sofrimento pelo filho, deixando claro isso. Porque Maria, desde que concebeu, sabia que o filho iria morrer, mas que iria primeiro sofrer muito. Então, isso não é uma coisa muito fácil de você saber acompanhar. E, no concerto, a gente tem participação de cantores líricos e, enfim, a orquestra, aí eu já falei. E tem os três momentos do sofrimento dela, que são os três filhos, né? Nós temos o Jesus bebezinho, nós temos o Jesus de 12 anos, parece, e temos o Jesus adulto. E quando ele descobre tudo, né? É. Quando ele foge do templo, ele descobre. Tem a fuga do templo, ela vai pegar o Jesus lá e tal, toca até uma baquiana na hora e tudo. Porque ela pergunta, o que você veio fazer aqui? Estou na casa do meu pai. Estou na casa do meu pai. Até roubei esse texto. O espetáculo é interessante, porque tem a narração de Selma Lopes, né? Que é uma grande esposa do Zacarias, mas que a referência dela é como atriz e dubladora, Alpi Goldberg, a Tia Medion na Aranha, quem é que não conhece, né? Mudança de Hábito e Ghost. Então, a Selma tem uma voz fantástica. Selma, só a narração, Selma Japão Público para chorar. É incrível isso. Que fantástico! Eu fico, às vezes, até o paro assim, porque ali você fica em transe, né? Bem, você falou aí da parte interreligiosa. É. Se você quiser, o Instituto se coloca à sua disposição para ter as lideranças religiosas lá. Com certeza. Até porque todas têm um respeito muito grande por Dão Aranha. Sim. Justamente por esse diálogo amplo que ele abriu. Não, nós queremos fazer um grande espetáculo, tipo assim, muitos convidados mesmo, porque nós vamos no dia 22, né? E a peça de Douranique vai ser no dia 11 de novembro, que já está agendada. Também nós podemos contar com todo mundo lá e essa parte religiosa também a gente vai conversar depois sobre isso aí. Nós fizemos um ato interreligioso lá no teatro. É mesmo? Fizemos com o Dom Roque. Ah, Dom Roque. Foi na comemoração sobre o dia da consciência negra. Sim. E como Dona Anir gosta desse assunto do grupo interreligioso, e foi muito bom. Porque eu não sei se você sabe, existe um preconceito racial contra a religião. Sim. Né? Por exemplo, eu sou negra e não posso ser católica. O branco não pode ser de matrizes africanas. Aí as pessoas se espantam quando vêem um sheik muçulmano negro. E se espantam porque não lê. Porque se lê, se saberia que hoje a religião muçulmana ela é mais da metade da África. Não é matrizes africanas. É. São os muçulmanos, o islamismo, depois vem os evangélicos e depois vem matrizes africanas. Então, existe um preconceito sobre raça daquela religião que você escolheu por seu livre-arbítrio. Então, quer dizer, a pessoa não tem direito nem de escolher a religião, né? Ela tem que ser de acordo com o que eles queriam. Então, por isso, fizemos um dia da consciência negra lá. Ficou um espetáculo lindíssimo. Homenageamos uma meninazinha de Oxum. E ficou um espetáculo lindo com as lideranças negras, para que as pessoas saibam que tem padre negro, judeu negro, muçulmano negro, bem, rádio crista negro. Gente, toda religião tem um negro. Só isso. A peça dele, a gente até conversando com o maior, nós procuramos não ficar com uma coisa... A gente colocou a dança de lá de Belém, né? Tem um momento bonito também, que é a valsa do adeus na hora que ele criança vai embora com a malinha na mão. Aí veio uma bailarina, dança, um balé, que estamos vendo aí como vai ser essa nova montagem. Então, tem umas três de dança, não me lembro agora. O primeiro entrevistado desse programa foi Dom Aroninha. Ah, que bom! E ali a gente conheceu bem a história dele e a gente incluiu, o maior passou para a gente, algumas fotos dele. Uma delas é quando ele era de Belém do Pará, nem todo mundo podia ir para a cidade. E Dom Aroninha pegava o barco com o maior e ia nas aldeias para poder falar com as pessoas e levar a palavra de Deus. Desculpe, o espetáculo, inclusive, ele é todo documentado, né? Fotos, quando a Selma vai aqui. Porque o espetáculo, além de Selma ser a narradora das Sete Dores, no Dom Aroninha o espetáculo é um programa de rádio, que começa quando ele criou a primeira rádio lá em São Paulo, né? Nossa! E Selma, pelo histórico dela, Selma é da Rádio Marim que Veiga, aquelas rádios lá ali perto da Praça Mauá, que eu não me lembro o nome agora. Então Selma impecável Marem Mansa, que é desse programa em Selma, então nós convidamos Selma para ser a locutora. Então o espetáculo é exatamente ela entrevistando a Rádio Marim, e aí vai rolando. E tem toda essa... Conseguiram achar um personagem parecido com ele? Sim. Ele falou, o menino foi lá, inclusive no dia que teve esse momento, o menino falou assim, você é meu ator, né? É, porque ele jovem era bem magrinho, né? Aí depois que mudou. Agora dessas peças todas, Ramiro, qual é o teu xodó? Eu gosto das sete dores de Maria. É mesmo? Eu jurava que era a Paixão de Cristo. Não. A primeira, as sete dores. A segunda, João Batista, por causa da loucura que foi. E aí depois vem a Paixão de Cristo. E aí vai rolando, né? Tem o João Batista. Teve o João... É o Batista? Não. É o São Pedro. Foi engraçado também que o Dono Antônio Augusto foi assistir. Eu não lembro. Parece que o São Pedro morre de cabeça para baixo. Ele é crucificado de cabeça para baixo. Imagina como é que vocês vão fazer isso na hora que subiu a cruz. É muito legal. E agora nós estamos voltando com o projeto, você está falando de Matizes Negra também, a Inhachica. Nossa, é muito bom! Nós vamos voltar com o projeto da Inhachica, que a gente já tem... Foi até comemorada há poucos dias. É, a beatificação dela. Já acho que sim. E também a gente está mexendo aí, que é o Agostinho, um santo musical, e também a Madalena, que eu acho que vai ser uma coisa assim louca que depois a gente vai conversar. Bem, Madalena, eu prometi aqui nesse programa, até escalado, que eu vou escrever Maria Madalena para ela. Pois é. É uma coisa que ela quer fazer e eu irei escrever. Assim que terminar esses eventos da Espo Religião e terminar Paulo de Itar, se Deus quiser estar perto de terminar, aí nós vamos entrar com Maria Madalena também. É, muita história. Eu conheço pouco, mas é bem ambiental. É uma história muito bonita, uma história de fé e, principalmente, a história do perdão. Sim. Eu acho que hoje as pessoas estão esquecendo de perdoar. Elas se acham certas e aí elas não perdoam as outras, infelizmente. Então, é uma história triste, mas eu gosto. É, muito, muito. Aliás... Fique tranquila, porque eu vou escrever. A vida dos santos, todas elas, sempre é uma tragédia, ao final, não é? Até... Dos santos, não, em todas as religiões. Todas as religiões. Engraçado isso, não é? Ninguém passou... Ninguém teve uma vida de só alegrias. É. Não, infelizmente, não. Foram perseguidos, foram torturados, foram mortos. Se a gente for, então, entrar na história dos judeus, nossa, o tempo todo. Eu sempre digo para eles, eu fico espantado com essa alegria que vocês têm, com essas comemorações, porque é uma história muito triste, de sofrimento, e que tem que ser lembrada o tempo todo para isso. O São Tarsísio, uma criança, quando nós fomos fazer o São Tarsísio, foi o Padre André, também do Recreio, que nos apoiou. E nós fizemos para eventos de igrejas e tal, fizemos aqui na Arquidiocese, na Catedral, e fizemos Recreio aí, o Vicariado foi aí, e nós colocamos só crianças para fazer. Nossa! E, na época, tinha um garoto, ele hoje está comandando aí, ele fazia um programa com a Cláudia, a empregada, não lembro o nome, a diarista. Ah, sim! E aí ele era de lá... Cláudia Rodrigues. Cláudia Rodrigues era da paroca. E o padre falou comigo, olha, tem um garoto aí que é artista. Quando olhei, falei, esse que é o São Tarsísio, vamos lá. Aí foi, mas a história dele é muito triste, só as crianças que encenaram. E foi um trabalho danado para botar essas crianças lá. Tem uma coisa que a gente lida com essa história de temas religiosos, tanto no teatro quanto no cinema, ou documentário, é que, como é triste, é como o povo chora. Chora. A gente coloca o povo para chorar, porque quando acaba é uma choradeira, inclusive nós que fizemos, sabemos de toda a história, mas a gente chora do mesmo tempo. As Sete Dores, ela começa muito, muito, muito tranquila, no bom sentido, porque a mãe sofre, mas a gente dá um ataque geral na hora que o Jesus entra dentro da igreja, carregando a cruz com aquele bando de soldados. A plateia levanta, a plateia é o público, né? Levanta e começa a filmar e começa a chorar, e tem horas que a gente tem que parar a cena para deixar o povo acalmar, para sentar porque não dá para falar. E os cantores do livro também. Tem uma cena também que comove muito, é um cantor lírico canta o Pai Nosso na hora que ele está crucificado. É uma cena que é de chorar. Ramiro, queria que você... Nosso programa está chegando ao final. Queria que você deixasse uma mensagem. Uma mensagem, um convite. Agradecer o carinho, a acolhida de todos vocês, porque essa equipe é maravilhosa. Desde a hora que cheguei aqui fui bem recebido. Enfim, todos já estão convidados. Nós vamos passar aí a data para vocês irem lá. E também o público nós vamos fazer via mídia o convite, porque ainda está definindo a data, e a data já tem o horário. E aí todos. E desejar muita paz e muita luz no caminho de cada um. Por favor. Olha, Ramiro, tenho uma admiração muito grande por você, pelo teu trabalho e pela tua persistência. Isso não tem preço. Parabéns mesmo. E antes de encerrar, lembrando a vocês que no dia 21 de julho será o nosso quinto seminário interreligioso. Então, inscreva-se pelo e-mail seminario.com.br e até quarta-feira que vem. Estou esperando vocês aqui na TV Alerja, o canal do povo.